Ele não se apavora, toca curto com o Léo Assunção agora, assim ele vai tirar o perigo de qualquer maneira, acionando o contra-ataque. Olha a velocidade, vem a chegada do PSTC. Elber! Gol! Do PSTC! A bola foi enfiada pra frente. O Elber tava por ali, acionou com velocidade, preferiu a finalização sozinho e bota no fundo da regue. Colocou o Willian pra buscar o Léo Maringá. É, eu vou falar pra você que foi um golaço pela construção da jogada. O PSTC saiu jogando com dois, três passes curtos e que ótimo lançamento do Léo. Não foi um chutão, foi um lançamento de praticamente 50 metros. Com o pé direito, agora parece que vem com o pé esquerdo. Tem bola pra área. Olha a cabeçada, golaço! Gol! Do PSTC! Cruzamento de esquerda do Léo Couto. E o seu xará, seu homônimo, Léo, aparece sozinho. Não tinha ninguém subindo junto com ele. O Léo com toda a tranquilidade, cabeceia, tirando do Willian. Gol do PSTC pra abrir 2x0 no Willi Davis. É a importância da bola parada, né? Você vê, uma cobrança bem feita. Na primeira ele bateu com o pé direito, depois ele trocou a perna, bateu com a perna esquerda. O Léo subiu praticamente sozinho. Já é um jogador alto, olha. Ele saiu da pequena área pra poder, da marca do pênalti, quase fazer o cabeceio. Sem chance pro goleiro do Grêmio. 2x0 o PSTC. complica ainda mais a situação agora do Grêmio de Esportes Maringá. A puxada de camisa teve, né? Mais aí. É, foi a... Puxou a camisa, mas houve ali um... Um braço, né? Pra trás. E olha a chegada do Justino! Gol do PSTC! Não dá nem tempo do Léo Maringá comentar. Boa trama do PSTC, troca de passes rápida no setor ofensivo. A bola sobrou com o Justino dentro da área. E ele finalizou com muita calma. Gelado, Justino! Achou, Ian? Eu tô aqui pro meio. Chance de finalização pro gol! Gol! Gol do Grêmio, Maringá! Um belo chute de longe! Luiz! Ele acreditou, clareou, meteu no gol do Matheus Huffler, que vai buscar na rede! Léo Maringá, o Luiz merecia esse gol, né? Merecia! E parabenizar os dois atletas que entraram, tanto o Ian, que vem correndo muito, vem dando opção pra poder jogar, vem brigando contra dois, três defensores do PSTC, e o Luiz, né? A gente já tinha falado isso anteriormente, é um jogador com a perna esquerda de qualidade, né? Entrou bem na partida, e merecidamente, um chute de fora da área, quando ele pegou muito bem na bola, merecidamente o gol pro Luiz.